Olá, meu nome é Flávio Caldas, eu sou do louco por smartphones.blogspot.com.br e hoje eu venho trazer a minha experiência de uso e uma espécie de um tira dúvidas desse smartwatch que tem um excelente custo-benefício na China, que é o U8, é o mais barato, talvez seja o mais em conta e que oferece o melhor custo-benefício. Vamos lá, a primeira coisa a fazer é você baixar o programa para você conectar ele, o MediaTek Smart Device, que é esse programa aqui, tá? Vamos focar aqui, o MediaTek Smart Device, tá? Você baixou esse programa, você vai vir no Bluetooth, tá? Você vai mandar ele ficar visível, tá? No meu caso aqui ele tem que mandar ficar visível para outros dispositivos. Deixa eu, antes de mais nada, deixa eu disparear ele aqui. Pronto, então você vai vir no... 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 Vai mandar parear, ele já vai alterar automaticamente, você aceita as permissões dele, ele manda você, no meu caso aqui o Security, manda... Você está, está... As coisas dele ter acesso às notificações e tudo, então ele está pareado. É muito simples, pareou ele no Bluetooth, aqui eu já venho aqui nas permissões dele, eu não deixo ele com áudio de mídia, senão ele vai tocar música, tudo aqui, ele vai tocar no... Isso consome muita bateria, eu já tiro ele. Aí ele vai desconectar e vai conectar de novo. Pronto, já está conectado ao áudio do aparelho. A gente vai ver aqui que quando você baixou o programa, ele já conectou, tá? Aparece o íconezinho aqui de conectado. Enfim, está conectado. Está o íconezinho aqui em cima de conectado do MediaTek Smart Device. Agora a gente vai configurar o MediaTek Smart Device. Primeira coisa, as notificações. Quando você conecta ele, isso daqui tudo vai estar marcado. Se você deixar isso daqui tudo marcado, você vai receber toda hora uma notificação. Toda hora você vai ter sempre notificações nele. O que é um meio chato, né? Então você vai ser toda hora vai ter um íconezinho de notificação. Então eu desmarco a maior parte, só marco, só deixo marcado. As que eu realmente utilizo para receber, entendeu? Então aqui você já marcou, você já desmarcou e deixou marcado as que você quer receber notificação. Pronto, você só vai receber delas. Esse alert aqui, ele é para vibração, só que ele só vibra. O que que acontece? Ele só vibra para mensagens de SMS. Ele não vibra para o WhatsApp. O WhatsApp você vai ter que deixar. Quando você ouve o toque do aparelho, aí você sabe que recebeu a mensagem. Você pode ver, tá? Na parte de notificação, tá? Na parte de notificação, você vem e vai ver se tem alguma coisa. Aqui no meu caso não tem nada, que eu conectei ele agora. Não tem nada. Se a gente der sorte de receber uma notificação, tá? Então essa parte aqui eu não costumo ligar. Mas se você quiser ligar ela, ele vai estar arranjo alert. Enfim, ele vai ligar toda a parte. Mas ele naturalmente, ele só vibra para... Ele não vibra para o WhatsApp. Ele vibra para SMS somente. Tá? Quando você recebe SMS. Deixa eu até deixar ligado. Tá? Então é essa parte de configuração. Você baixa o MediaTek Smart Device. Vamos revisar. Você manda ele. Vai no Bluetooth. No símbolo aqui. Você manda ele procurar. Sendo que tem que estar habilitado no teu Bluetooth. Tem que estar habilitado a procura. Para ele estar visível. Ele estando visível, ele já vai entrar direto. Aí você conecta. Conectou ele. Você já vem aqui e vê o que... Para que você vai querer. Se você não quiser atender ligação nele. Você só quiser ver as notificações. Acessar os programas dele. Que tem nele. Você também desmarca sem áudio do telefone. Porque se não... Se o teu telefone chamar. Ele vai transferir a ligação como um fone Bluetooth. Direto para o Smartwatch. Entendeu? Então vamos lá. Agora vamos passar para ele em si. Para essa experiência de uso. Bom. O que que acontece? O que que eu posso dizer para vocês? Se vale a pena ou se não vale a pena? Vale a pena? Se eu for comprar um relógio. Eu não compro mais um relógio comum. Só compraria um Smartwatch. O que que eu utilizo nele aqui? Primeira coisa. Nas definições aqui. Esse ambiental. Você deixa ativado. Ele baixa e economiza um pouco de bateria. Ele baixa o brilho da tela. Melhora um pouco o brilho da tela. Tá? O que eu uso nele aqui. Vamos lá. O pedômetro. Até. Não sei se vai ficar. Registrado aqui. Tá aqui. Eu fiz até um registrante da minha caminhada. Ele marca até relativamente bem. O pedômetro. Tá? Mas você tem. Ele não fica que nem. Que nem as Smartband. Que marcam tudo que tu faz no dia. Não. E se você deixar ele ligado direto. Ele vai ter um consumo de energia muito grande. Então não vale a pena. Só quando você for realmente fazer. Mas ele até marca bem. O cronômetro. Eu sinto falta de um cronômetro regressivo. Não tem um cronômetro regressivo nele. Eu não consegui identificar. Um cronômetro regressivo. Não tem. Tá? Então isso me faz falta. Um temporizador no caso. Né? É. O altímetro. Isso daqui esquece. É. Marca muito mal. É. Vamos lá. Marcador. Marcador você pode fazer ligação por ele. Eu não utilizo isso daqui. Esse discador daqui. Não é uma coisa que eu utilize. É. Porque até porque hoje a gente faz tão pouca ligações. Os contatos. De repente até você pode discar para um contato aqui. Mas eu também não utilizo muito. As mensagens de SMS. Isso daqui eu utilizo legal. Aqui está todas as minhas mensagens carregadas. Isso daqui eu utilizo relativamente bem. É. Chamadas. Chamadas recebidas. Isso daqui eu pouco utilizo também. Música eu não utilizo. Esse daqui eu aviso BT. É a parte de notificações. Isso é o que eu mais uso. Né? Você saber qual. O que é que está chegando para você. Se é e-mail. Ou parte do conteúdo. Ele exibe parte do conteúdo. Isso daqui realmente é muito bom. É. Câmera eu não utilizo. Acho isso daqui uma besteira. Sem tamanho. É. Alarme. Eu até utilizo. De vez em quando. Também é muito bom. Ele mesmo desligado. Ele liga na hora que você botou alarme. Para tocar. É. Monitor de sono. Não funciona bem. Você manda ele marcar. Monitor de sono. Não funciona legal. Isso eu não uso de jeito nenhum. A calculadora. É uma calculadora básica. Para uma emergência. De repente. Até vale a pena. É. O calendário. Eu utilizo legal. Tá. O calendário é bem. Você aqui vai passando os meses. Entendeu. É bem. Já 2016. É. O calendário é bem. Bem eficiente. Bem normal. Mas bem eficiente. Enfim. Essas são as configurações dele. Aqui a parte de definição. É mais volume. Eu deixo tudo no máximo. O idioma português. O ecrã. Eu já boto na economia de bateria. E ele já vai direto. E repor. Fazer um repositório dele. Tá. É. É uma outra dica de uso bem importante. É que ele. Se você botar ele para carregar. E. E. Não deixar ele carregar. Pelo menos umas 3 horas. Ele não. Ele mesmo dizendo. Com 40 minutos. Ele diz que a carga está completa. Mas não está. Isso é um defeito de software dele. Tá. Você tem que deixar ele carregar. Umas 2. 3 horas no mínimo. Então. Aí. Ele vai pegar uma carga. Que vai aguentar. 2. 2 dias de uso intenso. Eu recebo ligação nele. Ele vai aguentar. 2 dias de uso intenso. Entendeu. Então. Vale a pena. Por esse lado. Você deixa ele carregando. Não. Que ele aparece a mensagem. Bateria carregada. Desconecta. Não desconecta. Deixa umas 2. 3 horas. Eu deixo ele a madrugada inteira carregando. Tá. Bom. Então é isso. Estão revisando. O programa que você vai utilizar. É o MediaTek Smart Device. Tá. Esse programinha aqui. Aqui você separa. As. Os programas que você. Quer receber. Notificações que você quer receber. Se você estiver recebendo. Notificações incômodas. De algum aplicativo do sistema. Você também aqui pode. Tá. Tirar essa. 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 Enfim. Essas notificações. Tá. Eu até deixo aqui o aplicativo do Google. Que você recebe notificações do Google Now nele. Tá. Tem como tempo. Enfim. Então aqui. Acabei de receber uma notificação do Facebook. Então é só vir aqui. Tá lá a notificação. Hoje é aniversário. É meu aniversário. Por um acaso. Então é notificações. De gente que. De aniversário. Recebi o outro. Aqui ó. Esse daqui já foi. Tá vendo. Ele vibrou aqui. Porque já foi. Já foi. Já foi. SMS. Que eu recebi do Facebook. Então. Ele vibrou. Aí ele vibra. Mas para notificações normais. Facebook. Enfim. Outras notificações. Ele não vibra. Tá. Não adianta configurar. Que ele não vibra. Então ele é bem válido. Se você vai. Vai. Trocar de relógio. Tem um relógio convencional. Vale muito mais a pena. Você tem um smartwatch. O 8. É. 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 Você abriu lá. Mandou procurar. É. Botou teu dispositivo visível. Mandou procurar. Ele vai achar naturalmente. Aí ele vai pedir as permissões. As permissões. Para acessar as notificações. Enfim. Para acessar toda a parte de agenda. Ele vai pedir as permissões. Você dá as permissões. Diz que sim. Bota. Clica em sim. E ele vai conectar automaticamente. E o Smart Device. O Mediatek Smart Device. Já vai conectar automaticamente. Aí é só você vir. E selecionar. O que é que você quer que ele faça. Se você quer receber as notificações. Tudo nele. Porque se você botar. Áudio da mídia. Se o telefone tocar uma notificação. Ele vai tocar no aparelho também. Vai ficar um som alto. Para caramba. Que o somzinho dele é bem interessante. É bem alto. Porém. Eu prefiro. Eu prefiro o atendimento. Olha. Chegou. Ele vibrou. Ele acende a tela. Para SMS. Ele acende a tela e tudo. Entendeu. Então. Essa parte. É só configurar. É muito simples. Se não está configurando no seu aparelho. Não tem muito o que fazer. A não ser trocar. Está com algum problema. Ou testar em outro aparelho. Talvez seja um problema do seu Android. Ou do iOS. O iOS não tem essa parte de notificação. Então. Fica aí. Para quem está com dificuldade de configurar. Muito simples. Botou o aparelho visível. Mandou conectar. E ele vai direto. E o MediaTek Smart Device. Já entra em ação. Depois é só você configurar. As notificações. Que você queira receber. Tá. Fica a dica aí. Não esqueça de positivar o vídeo. Tá. De. Ó. Recebi mais uma notificação. Não esqueça de positivar o vídeo. De se inscrever no canal. A gente está sempre trazendo coisa nova. Tirando dúvidas. Tá. Tá. Moto Media. Foi do Gmail. Está vendo. Você tem. Notificações aqui. Diversas. E aparece bastante coisa. Dá para ver o conteúdo bem. Bem legal mesmo. Não. Não teria outro relógio. Hoje. A não ser um smartwatch. Tá. Fica aí a dica. Positivo vídeo. Se inscreve no canal. Tá. E fiquem com Deus. E aí. Tchau.